os sintomas de deficiência de vitamina b12 que nunca devem ser ignorados quais são os sintomas da falta de vitamina b12 no vídeo de hoje você vai conhecer os sinais de falta de vitamina b12 que poucas pessoas sabem nunca ignora estes sinais mas antes me conta você sabe para que serve a vitamina b12 não então fica comigo no vídeo de hoje que além de te contar os sinais de que seu corpo precisa de vitamina b12 eu vou te explicar também para que ela serve conta para mim também nos comentários qual é a sua idade pois ela também está relacionada com sintomas de deficiência de vitamina b12 olá 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 seja muito bem vindo ao fazendo em casa da minha casa para sua casa antes que eu me esqueça eu quero agradecer os comentários que vocês deixam nos nossos vídeos como do silas bazan que é cabeleireiro e tinha muita dor no ombro depois que ele usou a receita com gelatina sem sabor postada aqui no canal ele relatou que voltou a trabalhar e não sente mais dor silas obrigada por compartilhar sua experiência com a gente eu fico muito feliz quando as dicas aqui do canal ajudam vocês eu sempre procuro entregar o melhor conteúdo aqui para que de fato ele ajude quem realmente precisa um beijo para o silas e para cada um de vocês que deixou o seu depoimento aqui no fazendo em casa mas quais são os sintomas da falta de vitamina b12 e porque ela tão importante as vitaminas são componentes essenciais para o nosso organismo elas regulam uma série de processos em todos os órgãos e sistemas do nosso corpo e entre os principais vitaminas que o ser humano necessita está a b12 ela pode ser encontrada em vários alimentos protéticos de origem animal como frutos do mar carnes vermelhas fígado aves mas também ela tá presente em alguns produtos de origem vegetal mas porque ela é tão importante porque a vitamina b12 é responsável pelo desenvolvimento das células vermelhas da manutenção das funcionalidades do nosso sistema nervoso central produção de dna e da diminuição do risco de quebras de cromossomos ela também previne a anemia e mantém os neurônios funcionando de forma saudável e o órgão mais afetado pela deficiência desse componente é o nosso cérebro o que não reduz o impacto em outras partes do corpo e por isso veja agora quais são os sinais que o seu corpo te dá de que você pode ter uma deficiência dessa vitamina formigamento nas mãos e pés o nosso sistema nervoso ele percorre o longo da nossa medula espinhal até as mãos e os pés conhecido como trato posterior ele é revestido por uma substância branca chamada mielina que tem o papel de isolar e proteger os nervos além de acelerar os impulsos nervosos possibilitando que suas mãos e pés sintam o toque por exemplo o que você precisa saber é que o cérebro necessita de b12 para produzir a mielina então ao ter pouco dessa vitamina essencial a mielina se destrói e os impulsos nervosos não podem viajar tão rápido o resultado sensação de formigamento em suas mãos e pés mas e porque eu perguntei a sua idade porque a idade está relacionada com a deficiência de vitamina b12 pessoas acima de 60 anos devem procurar um médico para avaliar se elas têm necessidade de complementar a vitamina b12 a ausência dessa substância no organismo pode causar anemia perniciosa uma doença que apresenta os seguintes sintomas modificações neurológicas fraqueza e cansaço convulsões danos irreparáveis no tecido gástrico e aftas por se tratar de uma substância imprescindível para o ser humano a anemia é um dos quadros mais graves quando detectada a sua deficiência alguns estudos ligam a infertilidade a problemas relacionados à falta de vitamina b12 variadas consequências também pode ser colocadas quando não há substância em níveis normais mas fatores externos e outras deficiências vitamínicas contribuem para piorar o quadro a deficiência de vitamina b12 também eleva os riscos dos pacientes desenvolverem depressão a falta de vitamina b12 no corpo está intimamente ligada a problemas neurológicos como esquecimentos incapacidade de se concentrar perda da noção espaço temporal diminuição cognitiva e uma memória fraca isso te lembra algo sim esses sintomas podem aparecer independentemente da doença de alzheimer que pode deixar o quadro ainda mais grave também pode avançar conforme a falta de vitamina b12 estiver no organismo outros sintomas relacionados à ausência de vitamina b12 são falta de energia falta de apetite atordoamento ao se levantar repentinamente ou a fazer algum tipo de esforço problemas sintomas de memória falta de atenção e concentração icterícia dores bucais constipação ou diarreia língua inflamada ou inchada e alucinações será que os seus níveis de vitamina b12 são adequados para manter a sua saúde em ordem como você pode ver boa parte dos sintomas de deficiência de b12 são bastante comuns hormônios portanto o indivíduo pode não se dar conta da ausência da substância no seu organismo por isso é fundamental realizar exames periódicos os seus estão em dia conta para mim aqui nos comentários pessoas que têm diabetes tipo 2 e tomam metformina é importante consultar seu médico e avaliar também a sua taxa de vitamina b12 é importante lembrar que a vitamina b12 está presente em com boas quantidades e alimentos de origem animal especialmente nos peixes de águas frias e profundas como salmão a truta o atum também no fígado na carne de porco leites e derivados ovos e ostras então não fique sem esses alimentos na sua casa combinado e se você seguir uma dieta vegetariana ou vegana consulte o seu médico ou nutricionista para ver a necessidade de suplementação da vitamina b12 eu espero que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo se você gostou do nosso conteúdo então deixa seu like aqui no vídeo espalha essa informação para o maior número de pessoas que você puder eu quero aproveitar também e te convidar para se inscrever lá no nosso instagram arroba fazendo em casa ponto br eu espero você lá em assistir o vídeo até aqui então deixa para mim um emoji de coração nos comentários que eu vou passar para te dar um oi aqui na tela eu deixei outros novos vídeos do canal para que você possa conferir e espero você no próximo vídeo um beijo grande e até lá tchau tchau tchau